Não é mentira do século, porque eu li e aceitei. Acho que a grande falha é não ler os termos e as condições. Hoje, acho que foi o Marco, que esclareceu muito bem isso. Aliás, uma palestra inteligentíssima, onde a gente acaba cedendo o direito da plataforma acessar o microfone do meu celular e a câmera do meu celular. Então, eu tenho que estar ciente que, ao aceitar esses tipos de termos, eu estou sendo mapeado o tempo todo. Cuidado!